Este é o Jardim Lima, ele fica localizado entre a rua Olinto Trevisan e a avenida Mário Lanzani. É um bairro planejado em área nobre de Andradas, possui uma vista privilegiada para as montanhas. É mais um trabalho concretizado da Trevisan Empreendimentos Imobiliários. A comercialização é da BR Lançamentos Inteligência Imobiliária. Eu sou representante da BR Lançamentos, estamos iniciando um trabalho aqui em parceria com a Trevisan Empreendimentos Imobiliários aqui na cidade de Andradas, trazendo para toda a população uma nova oportunidade aqui, um novo conceito do mercado imobiliário aqui na cidade de Andradas. Estamos aqui oferecendo essa oportunidade de uma empresa que passa toda a credibilidade, todo o respeito para a população, uma empresa que tem contribuído muito com o desenvolvimento não só de Andradas, mas da região. Então, esse empreendimento, essa oportunidade, traz o selo de qualidade que é a Trevisan Empreendimentos Imobiliários. Traz o Jardim Lima para você, com características diferenciadas, lotes prontos para construir, infraestrutura completa, diferente da maioria dos empreendimentos que se encontram hoje no mercado, onde são comercializados na planta e não traz esse conforto, essa comodidade ao seu cliente, ao investidor, que são lotes prontos para construir. Na noite desta terça-feira, foi realizado no restaurante do Hotel Delaín, o lançamento do loteamento Jardim Lima. O evento contou com a participação de alguns clientes interessados em investir no novo empreendimento. Na oportunidade, foi apresentado a eles um vídeo mostrando toda a infraestrutura e condições de aquisição. A partir de hoje, iniciamos aqui os atendimentos na cidade de Andradas, tivemos um evento de abertura, foi um sucesso, lotes já reservados, praticamente 50% das unidades já reservadas. E agora, estamos aqui prontos para atender você que tem interesse em fazer aquisição, que tem interesse em investir no ramo imobiliário. Estaremos aqui na cidade de Andradas, iniciando as nossas atividades a partir de hoje. Lembrando também que são lotes de 200 metros quadrados, com padrão de topografia excepcional, facilita demais a construção, alguns lotes de esquina com tamanho exclusivo, e uma vista exuberante, uma vista excepcional para a Serra da Mantiqueira, gerando toda a sensação de bem-estar. Uma noite que a gente está apresentando o novo loteamento Jardim Lima, para, especialmente nessa noite, para alguns convidados, infelizmente não deu para convidar todos, mas é um empreendimento legal, bacana, que está vindo com um novo conceito aqui em Andradas, para quem tiver a oportunidade de conhecer, é uma vista sensacional, condições de pagamentos diferenciadas, certo? A gente vai estar presente aqui na cidade de Andradas, especialmente na galeria Via Garibaldi, decorrente desse mês todo aí, atendendo com uma empresa sensacional que a gente trouxe de fora aí, para estar atendendo da melhor maneira todos os clientes interessados em tirar dúvidas, BR lançamentos, está todo mundo junto com a gente ali, todos os dias de prontidão, profissionais totalmente capacitados para estar atendendo toda a população de andadas, todos os interessados, então, quem não esteve presente aqui nessa noite, está totalmente convidado a vir tomar um café com a gente, vir tomar um café com o pessoal da BR lançamentos, tenho certeza que serão muito bem atendidos. De segunda a segunda, na galeria Via Garibaldi, com toda a nossa equipe de prontidão, para estar recebendo cada um de vocês, para dar valores, formas de pagamento, dependendo de algum dos nossos corretores, está encaminhando vocês até o lote para ver qual é a preferência, o que mais precisa, para ver condições de valores, o melhor terreno, qual o terreno da sua melhor escolha. Estamos iniciando a fase de vendas, com ótimas condições de lançamento, condições únicas e exclusivas, que trazem viabilidade para você, que tem interesse em investir e fazer a aquisição do seu lote. Nosso estande de vendas está localizado no centro de andradas, na galeria Via Garibaldi, na rua Major Bonifácio, número 584, sala 8, aqui no centro de andradas. Então, para você que deseja construir o seu imóvel, a sua casa própria, ou que deseja investir, nos procure, venha conhecer as nossas condições especiais de lançamento, tenho certeza que a nossa equipe vai proporcionar bons negócios para você e viabilizar a aquisição do seu lote.